Olha os viciados aí, olha os viciados aí Só o modelinho que é viciado no celular, quer nem saber outra coisa Dá um beijinho, dá um beijinho Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho Tem algum beijinho guardado aí? Olha galera, quem vem aqui, olha quem faz presença aqui Vamos vazar na capoeira aí, não fica tarde aí É um beijo Obrigado. Olha aí, galera, um pouquinho aí do ar de café aqui em Morungaba, galera. O agulho tá fervendo, hein? Tá bombando. As minas de moto aqui, ó. Ó, as minas de moto aqui, ó. Ele vai... Borracha! Tá lá a nave? Oi? Vou filmar. Olha aí, galera, só as minas de moto aqui, ó. O bone das garotas aqui, ó. Ó, velho, tá com... Tá com... Tijotona. É fraca, não. É, sim. É. Tá com purpurina. Boa. A água tem na cor, lá. Ó, minha jaqueta ficou lá, hein? Ó. A minha jaqueta ficou lá. Ninguém mexe, não. Bem, na hora que eu liguei o celular, comecei o carro que começou a brincar a pneu, ó. Aquele, ó. Da Daia Nerd, lá. Olha, as minas vão demorar pra sair, ainda. Macacão da Marca do Rio, lá, ó. Ó. Ó, velho, tá saindo na Ford, né, velho. Malucona, hein? Tá? Tá feita a gosto, hein? Olha aí, galera. Uma panorâmica aí do... Do ar de café. Ó, velho, velho, velho. Ó, velho, velho. Ó, velho, velho, velho. Vou pegar as minas saindo aqui. Vou pegar as minas saindo aqui. As minas da moto. Tá berrando pra caralho. Ferra em Meu amigo Ferra? Tive a placa nisso? Não